O investimento social permite que a gente traga, arrisca, assuma novas defesas e novas posições na sociedade civil. Se não fosse um investimento social, se a gente dependesse apenas, por exemplo, de políticas públicas ou do Estado para atuar, nós não conseguiríamos assumir novos desafios, avaliar e acompanhar tendências, a gente não conseguiria trabalhar com temas como negócios de impacto, uma promoção da doação. Então o investimento social é uma ferramenta poderosíssima para que a própria sociedade consiga pautar, junto a todos os atores que vivem em sociedade, os seus temas que são fundamentais, sejam os mais clássicos ou essa nova agenda que tem se desenvolvendo, que é tão importante que cresça e que a gente consiga trabalhar com ela.